Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho no YouTube e no vídeo de hoje eu vou falar afirmações positivas para que vocês possam ligar esse vídeo e escutar durante seus rituais de milagre da manhã ou simplesmente só para dar um boost ali na confiança no bem-estar tipo uma meditação de afirmações positivas. Pode ser? Pode. Inclusive eu já fiz um vídeo de afirmações positivas mas era mais explicativo, explicando o que são, para que servem, onde vivem, o que comem e eu vou deixar linkado aqui para que você possa assistir depois caso queira, tá bom? Então a ideia aqui é que eu vou fazer essa meditação com vocês e utilizar afirmações positivas que eu adaptei para minha vida que me ajudaram muito durante toda a minha jornada. Antes da gente entrar nessa meditação, quero convidá-los para, por favor, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, seguir nas redes sociais e comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo que daí eu posso trazer mais, tá bom? Agora sim, bora então para a meditação. Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos inalar e exalar, fazer três grandes respirações para a gente começar a aquietar e entrar neste molde de meditação, nessa vibração de meditação, tá bom? Então encontra uma posição confortável, sendo sentado, sendo deitado, sendo em pé, como você prefere, encontra uma posição que te deixa completamente confortável. E assim que você encontrar essa posição então, vamos fechar os olhos e vamos inalar juntas e exalar pela boca, soltando todas as tensões, das tensões do dia. Inalando, exalando. E última vez. Então, continuando com os olhos fechados, novamente encontra então a posição mais confortável para você, ajeita, até você se sentir completamente confortável nessa posição que você se encontra. Eu vou então pedir para o nosso editor aumentar a música relaxante atrás, para que vocês possam de fato estar neste momento, estar neste momento, estar no agora e deixar todas as tensões, todas as preocupações do lado de fora deste momento, tá bom? Então vamos lá, encontrando a posição confortável e de olhos fechados, não se preocupa com sua respiração, respira naturalmente, só lembre de respirar. E agora, com os olhos fechados, quero que vocês imaginem uma luz branca em volta do corpo de vocês. Essa luz te abraça e você sente protegida e grata. Essa luz traz um senso de felicidade, até aparece um leve sorriso no seu rosto. E essa luz branca está em volta do corpo inteiro. Começando lá nos pés, até os calcanhares, subindo para os joelhos, para suas coxas, para sua área pélvica, para sua lumbar, seu abdômen. Sobe para a área peitoral, para os seus ombros e braços. Chega nas suas mãos e você sente essa luz branca em cada dedinho das mãos. Você agora sente a luz branca também em volta do pescoço. Na cabeça. E encostando em cada detalhe do seu rosto. Nos olhos. Na boca. No nariz. E você também sente essa luz agora nas orelhas, passando pelos fios de cabelo, até o couro cabeludo. E você se sente protegido. Você se sente presente. E você sabe que neste momento, nada mais importa. E agora eu quero que você imagine um lugar que te traz muita felicidade. Pode ser um campo aberto, com a luz do sol tocando na sua pele. Pode ser numa praia, sentindo areia nos seus pés. Pode ser numa montanha, vendo toda a imensidade lá de baixo. Onde você encontra a sua felicidade. Quero que você imagine que você está lá neste momento. E ainda está protegido pela sua luz branca. E agora você pode repetir mentalmente ou em voz alta as seguintes afirmações positivas. Eu sou amada. Eu sou abençoada. Eu sou grata. Eu sou abençoada. Eu sou abundante. Eu sou próspera. Eu perdoo todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu me liberto de qualquer coisa negativa que possa ter acontecido na minha vida. Eu abro meu coração para as maravilhas que o universo oferece. Eu me abro para abundância e prosperidade sem fim. Eu sou amada por todas as pessoas que me rodeiam. Eu sou feliz em tudo que eu faço. Eu tenho inúmeras amizades que me amam, que me protegem e que queiram o meu bem. Eu sou próspera no meu trabalho, na minha saúde, no meu financeiro e no amor. Eu exalo amor. Eu recebo amor o tempo inteiro. Eu sei como lidar com todas as situações à minha frente. Eu posso e vou alcançar todos os meus sonhos. Eu sou poderosa. Eu sou gigante em tudo que eu faço. Eu vejo o bem e o amor que o universo me traz todos os dias. Eu sou cheia de saúde e bem-estar. Meu corpo é saudável e forte e me ajuda todos os dias a ser a minha melhor versão. Eu sou uma fonte gigante de prosperidade e abundância. Eu sou amor. Eu posso oferecer inúmeras coisas boas para as pessoas ao meu redor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou perdão. Todos os dias eu acordo bem, feliz, disposta a conquistar os meus sonhos e objetivos. Eu sou amor. 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 Eu abro o meu coração para a abundância financeira e prosperidade. Eu consigo alcançar todos os meus sonhos. Eu sou muito poderosa e tudo aquilo que eu desejo já é meu. Eu sou uma fonte de amor. E todos ao meu redor sou banhadas pelo meu amor. Eu sou forte, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou o amor. A minha vida é uma constante conquista de tudo que eu mais desejo. Tudo que eu sonho vira realidade. E minha vida é tudo aquilo que um dia eu sonhei. Eu sou feliz. Eu sou felicidade. Eu sou uma grande e verdadeira amiga para todo mundo ao meu redor. Nada me falta. Tudo sobra. E eu posso doar e receber o tempo inteiro. Eu sou grata pela vida e pelas oportunidades que a vida me dá todos os dias. Eu sou grata pelo meu trabalho, pela minha casa, pelos meus amigos, pelos meus relacionamentos amorosos, pela minha família, pela minha cama, pela comida na minha mesa. Eu sou grata pelo meu trabalho, pela minha casa, pelos meus amigos, pela minha casa. Eu sou grata pelo teto em cima da minha cabeça, que me protege todos os dias. Eu sou grata pela vida que eu tenho, independentemente de obstáculos ou não. Eu reconheço que a minha vida é maravilhosa e eu só tenho a agradecer. Todos os dias é uma nova oportunidade de ser quem eu quiser ser. E eu sou imensamente grata por isso. Quero que vocês fiquem silencios por mais uns motivos. E sentindo, então, a energia, vibrando no seu corpo, ao estar no lugar que mais te deixa feliz. E falando, afirmando, afirmando, estas afirmações. E aos poucos, quero que você venha voltando para este momento. Dando tchau ou até logo para o seu lugar feliz no qual você imaginou. E agradecendo por aquele lugar estar sempre disponível para você. E eu quero que você vá sentindo, então, os dedinhos da mão, do pé, dando uma espreguiçada. Fazendo qualquer movimento que o seu corpo te pedir. E antes da gente abrir os olhos, eu quero que você se abraça. Se agradece por você estar aqui, agora, neste vídeo, neste momento tão incrível. Você escolheu estar aqui. Foi uma escolha sua escutar essas afirmações e tirar esse tempo para você. Então se abraça, sorria e agradece a si mesmo por você ter feito esta escolha. E aos poucos, quando você sentir que é a hora, quero que você vá devagarinho, sem pressa, abrindo os olhos e vendo que está tudo bem na sua volta. Espero que vocês tenham gostado de ter passado esses minutinhos comigo. De ter tirado esse tempo para você. Espero que vocês voltem quantas vezes vocês quiserem. E que neste ambiente, neste lugar, você sempre se sente extremamente acolhido. Eu sou grata por vocês. Cada uma de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.